A torcida do Atlético nas últimas temporadas, ela pegou o gosto muito fácil por algo que acho que no futebol todo mundo ama. Não tem quem não ame ser campeão. E essa temporada a torcida do Atlético já foi campeã, querendo ou não, né? Mesmo sendo um título sem graça, decisão contra um time do interior, não teve aquele confronto contra o Coxa onde eu acho que dá aquela pitada de rivalidade necessária ao campeonato paranaense. Mas querendo ou não, a torcida já foi campeã, já gritou é campeã essa temporada. Só que a torcida do Atlético, ela pegou o gosto não só por títulos, mas pegou o gosto por títulos grandes. Ela entende que o Atlético tem que estar sempre disputando campeonatos da maior relevância pra ganhar. E hoje na live mais cedo, a gente debatendo essa questão da possibilidade da saída do Vitor Roque, da necessidade do Barcelona vender jogadores e tudo mais, eu ouvi um comentário que me impactou bastante, que foi um comentário falando mais ou menos assim, se não trouxer ninguém, o Atlético não vai ser campeão de nada essa temporada. E eu fiquei pensando, cara, o torcedor do Atlético, ele tem realmente o desejo de ser campeão da Copa do Brasil, de ser campeão da Libertadores, num sonho distante, de ser campeão brasileiro. E eu não sei se o clube, ele tá alinhado a essas questões. 2018, 2019, 2021, que foram os últimos anos de grandes títulos, não só grandes campanhas do Atlético, a gente também teve momentos ali que parecia que a gente não ganharia. Teve momentos ali que parecia que os títulos eram muito distantes. Quando começou a Sul-Americana de 2018, ninguém imaginava que o Atlético seria campeão, até pelo desempenho do clube no Campeonato Brasileiro e tudo mais. Óbvio, teve uma queda mais acentuada ainda, que tirou ainda mais esperança, mas quando começou, existia uma certa desconfiança. Em 2021, quando o time foi eliminado pelo Cascavel, se pensou muito, será que esse time vai dar sequência à Sul-Americana? Em 2019, depois que a gente perdeu pro Grêmio, também se pensou muito nisso. O Atlético tava num momento complicado, né, temporada. Então, assim, não existe um letreiro em neon avisando, o Atlético vai ser campeão. Mas o debate nesse vídeo é o seguinte, dá pra sonhar com o Atlético campeão? Existe um caminho pra gente realmente conquistar uma grande taça em 2023? Ou realmente tá muito distante ao ponto de ser uma surpresa ainda maior que essas temporadas de conquista? Vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like, deixar um comentário. Cara, o like e o comentário me ajudam muito, porque mostra pro YouTube que esse conteúdo é de relevância. Aqui embaixo tá passando os planos pra você virar membro do canal. Faça o convite, venha fazer parte da nossa comunidade. Tem valor de 5 até 30 reais, então você pode escolher como você quer ajudar o canal mensalmente. E lembrando que esse vídeo e esse canal é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, que quer você ao lado dela e ao lado do canal Três Pontos. Então, a gente te dá 20% de bônus quando você se inscrever lá, usando o nosso código. Não perde essa oportunidade. A gente sabe que a cultura da aposta tá cada vez mais inserida no futebol brasileiro. E lembrem, apostem com responsabilidade pra se divertir. Data FIFA rolando, jogo do Uruguai, jogo de várias seleções. Então, bota o dinheirinho ali pra dar uma graça maior nos amistosos, beleza? Nas lives a gente costuma dar dicas de aposta, então não percam as lives também. Seguinte, rapaziada. O Atlético ainda não foi eliminado de nada na temporada, tá? O Atlético foi campeão paranaense e o Atlético tem três frentes de disputa. Copa do Brasil enfrenta o Flamengo nas quartas de final. Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, onde ele já está nas oitavas de final. Tem ainda a última rodada contra o Alianza Lima. Obviamente, vai depender muito do sorteio pra gente entender qual vai ser o caminho do Atlético ou qual pode ser o caminho do Atlético. No Campeonato Brasileiro, uma posição intermediária. Sétimo lugar, uma proximidade da parte de cima da tabela. É real, o Atlético perdeu pontos bobos, poderia estar melhor colocado. Meu grande ponto de dúvida, se o Atlético pode ou não brigar por títulos, não tem a ver muito com os outros times. Não tem a ver com o Flamengo, não tem a ver com os outros times do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, Botafogo, que ocupam uma parte de cima da tabela, ou nenhum rival que a gente pode pegar na Libertadores. Minha preocupação se a gente vai ou não brigar com o Títulos é referente ao próprio Atlético. Eu quero deixar isso claro a vocês. Porque, assim, o Atlético joga um futebol que eu não confio. O Atlético tem ideias que eu não confio. A maneira de ver futebol do nosso treinador, eu não confio. E a partir de tanta desconfiança, e de tanto entendimento que o jogo que o Atlético executa é perigoso, e é mal feito, muito porque é mal treinado, faz eu pensar. Será que vai ser uma temporada de título? Será que é possível ser uma temporada de título? Ou será que realmente a gente vai ter que se contentar em lutar para se classificar para a próxima Libertadores? O que, na teoria, não é ruim. Mas eu acho muito positivo o incômodo. A gente quer ser campeão. A mentalidade vencedora do Atlético, ela precisa partir de todos os lados do clube. Do vestiário, da torcida, da diretoria, dos funcionários, da comissão técnica. Então, assim, não adianta o torcedor querer ser campeão? Não adianta o torcedor pensar em taças? Se a comissão técnica não faz um trabalho que corresponde a esse sonho, que corresponde a essa expectativa. Então, o meu grande ponto de dúvida é esse. Se o Paulo Turra, de alguma forma, conseguir melhorar o trabalho dele, aí eu boto muita fé, mano. Eu vou ser bem sincero com vocês. Aí eu boto muita, muita, muita fé. Eu acho que, a partir de uma melhora do trabalho do Paulo Turra, a gente tem um grupo com uma mentalidade muito legal, a gente tem um grupo bom, a gente é extremamente competitivo, sabe? Só que hoje, para um Atlético ganhar um jogo, ele tem três pilares principais. Bento, Fernandinho e Vitor Roque. Isso, para mim, é muito claro. Eu acho importante a gente entender como o Atlético ganha os jogos. Fernandinho e Vitor Roque são jogadores que são mais responsáveis para como o Atlético faz gol. Óbvio que tem responsabilidade sem bola, mas são responsáveis de como o Atlético faz gol. E, sem eles, parece que o Atlético tem muita dificuldade de fazer gol. Porque o Fernandinho é o cara do passe, é o cara que distribui o jogo, é o cara de fazer a bola e chegar bem no último terço, e o Roque é o cara da finalização. Fernandinho deve voltar aí julho, agosto, e deve ser uma peça fundamental até o final da temporada. Perdendo o Vitor Roque, eu acho que a gente vai ter uma baixa nessa construção de vitórias do Atlético. Só que se tem um cara que eu acho que o Atlético não pode perder de jeito nenhum, é o Bento. Porque a estratégia do Atlético, que é ter um jogo reativo, que é esperar o adversário, que é jogar em bloco baixo, naturalmente, como o próprio Eric falou, cede muitas finalizações ao adversário. Então, o que que isso acaba gerando? Essa série de finalizações. Gera perigo ao nosso gol. E a partir do momento que a gente sofre perigo no nosso gol, o que que acontece? A gente precisa de um grande goleiro. A gente precisa de um cara que faça a diferença no gol. Então, assim, eu acho que o nosso sonho passa por esses caras também. Eu vou fazer até um vídeo falando melhor sobre esses três pilares. Óbvio, o Atlético tem ótimos coadjuvantes. O Atlético tem o Thiago Heleno, que querendo ou não é um belíssimo zagueiro. Tem o Christian jogando muito bem, o Eric jogando muito bem, o Canóbio crescendo na temporada, o Fernando se afirmando. Outros jogadores que têm brilhos e a gente sabe da capacidade técnica deles, como é o caso do Terence, como é o caso do Vitor Bueno, mas acho que depende muito desses três. Perdendo o Vitor Roque, a gente perde uma peça importante? Perde. Mas também não é impossível. Não é impossível. Mas acho que o Atlético precisa se defender melhor. Acho que o Atlético precisa ter uma melhora tática, uma melhora coletiva, uma melhora do trabalho do Turra. Contar com esse grau de mentalidade foda que o clube tem, de crescer nos jogos grandes, de não se abalar nos jogos grandes. E acho que pode ser um caminho de título, sim. Mas hoje depende muito mais da nossa comissão técnica do que de qualquer coisa. se a nossa comissão técnica der respostas e encontrar soluções, fazer o Atlético ganhar jogos com mais facilidade, pô, eu tô super dentro, mano. Acho que a gente pode realmente alcançar um título, quem sabe numa Copa aí. Vai que, a Libertadores, ela vai acontecendo, a Copa do Brasil vai acontecendo, não sei como a gente vai pegar o Flamengo. Vai que o Flamengo tem desfalque de XYZ, ou vai que o Flamengo tá no mal dia. A gente sabe que o Atlético vai competir, a gente sabe da mentalidade do Atlético. Mas só mentalidade não serve. Você precisa, principalmente quando você quer se defender, ter uma bagagem tática importante. E hoje eu não consigo ver essa bagagem tática no Atlético, infelizmente. Mas não é impossível dessa bagagem tática chegar. A gente tá tendo uma paralisação da data FIFA e tudo mais. E é uma oportunidade desse trabalho acontecer. Só que esse trabalho precisa acontecer bem. A gente não tem mais muito tempo pra ficar preparando da equipe. A gente tá desde janeiro nessa história de preparar a equipe e melhorar a equipe taticamente. Chegou o momento de ver algo mais concreto. E taticamente, coletivamente, tá difícil ver algo mais concreto.